Fala, meus amores! No vídeo de hoje, o que eu trouxe para vocês? Três fundos imobiliários que estão pagando mais do que a taxa Selic. Você aí gosta de saber fundos imobiliários, que eu sei. A taxa Selic, conforme a gente vê nessa notícia, coloca aí na tela. Olha só, Copom mantém Selic em 13,75% e encerra maior ciclo de alta nos juros em 23 anos. Volta pra cá. A taxa Selic que, recentemente, foi mantida nos 13,75%. Agora, nós tivemos um aumento de taxa de juros, tá certo? Da taxa Selic, para controlar a inflação, que também está alta. Mas a inflação que está alta no mundo todo, tá? A gente não é só no Brasil. Vários países tiveram que aumentar a taxa de juros. E em tempo aí de inflação alta e a taxa Selic alta, os investidores podem, né? E querem ter o sonho de conquistar esse tão desejado aí 1% de rendimento ao mês. Mas, antes de eu falar pra você, meu amor, eu quero que você comece a investir, tá certo? Não é pra você chegar aqui e falar, poxa, Carol, é só pra milionário. Não é verdade. Você hoje investe em fundos imobiliários a partir de 30, 40 reais. Então, está mais do que na hora de você ir, além disso, fundos imobiliários que pagam aluguéis, tá certo? Aluguéis por mês. Ou seja, isentos de R. Ou seja, pra quem quer formar ali na visão de longo prazo, uma renda passiva, é um tipo de investimento muito bom. Quero saber de você. Você aí já investe em fundos imobiliários? E qual é o fundo que você tem na sua carteira e você gosta muito? Eu quero saber. Comenta aqui embaixo comigo. Antes de mais nada, meu amor, eu vou te convidar pra algo que a gente criou com muito carinho, muita dedicação e respeito por vocês e criamos a comunidade Eu Vivo de Dividendo. Quem não quer viver de dividendo, meu amor? E eu quero te ajudar. Nessa comunidade, você vai ter contato comigo, contato com o André, vai ter lives fechadas pra que você tire as suas dúvidas. Você vai aprender desde o zero a investir. Carol, eu não sei investir, mas você vai começar a aprender a investir até o avançado, tá? Não se preocupe, passo por passo. E você também vai levar bônus. Você vai ter acesso a uma carteira recomendada de ações e fundos imobiliários pela Nord Research, que é a casa de análise que eu, Carol, confio e estudo muito. E você também vai ter acesso, atenção aqui, meu amor, ao aplicativo Aquello, para que você gerencie de forma fácil, mês a mês, a sua declaração de IR e organização. Muita gente tem dúvida de declaração de IR e me pergunta. E se você quiser fazer parte dessa comunidade, venha. Estamos esperando vocês. Link aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora sim, vamos falar três fundos imobiliários pagando mais que a taxa Selic. E o primeiro é ele, o VRTA11. O VRTA11, que é um fundo do tipo papel. Antes de eu explicar pra você, eu quero que você entenda o que é um fundo imobiliário, meu amor. Fundo imobiliário é uma maneira de você, investidor, ter facilidade, investir mais facilmente em imóveis ou papéis, que representam aí dívidas imobiliárias, dívidas que estão no setor de imóveis. Então, muitas pessoas investem pra ter acesso a vários imóveis, por exemplo, vários shoppings, enfim, e ganharem aluguéis aí por mês, porque afinal fundo tem alguém ali cuidando pra você. Tá certo? Agora, fundo de papel, como o próprio nome diz, investe aí em papéis atrelados à renda fixa, ok? E que fazem parte aí de dívidas imobiliárias. Agora, taxas. Atenção aqui, quando você vai ver um fundo imobiliário, você tem que ver a taxa que você está pagando. Esse fundo em específico, a taxa é de 1,5% nos primeiros 12 meses e depois a taxa passa a ser 1%. Agora, cuidado aqui, meu amor. Tranquilidade, tem taxa de performance. Mas, Carol, o que é isso? Vou te explicar com tranquilidade. Nós temos aqui um termômetro dos fundos imobiliários, que é o IFIX, que é o benchmark, ou seja, acima dessa rentabilidade, se o fundo vir aqui e conseguir atingir mais rentabilidade que o termômetro, você paga uma taxa de performance. Nesse fundo, eu anotei aqui, você vai pagar 20% a mais, que a taxa de performance normalmente é 20%, que é de GPM mais 6% ao ano. Lembrando, o fundo tem uma gestão ativa, ou seja, é possível que o fundo faça mudanças de ativos conforme a rentabilidade que ele quer buscar, tá certo? Existe gestão ativa e gestão passiva. Quando a gestão é passiva, não se pode mexer nos ativos. Agora, vamos falar um pouquinho do VRTA11 pra você saber. Olha lá, vamos ver, coloca pra mim a taxa de retorno, olha lá, o mais recente histórico, tá aí na tela, de dividendos. Olha lá o que a gente vê, né? Tem ali, paga dividendos constantes, a gente vê aqui pela linha azul. Esse fundo, uma cota, está sendo cotada na data de hoje a R$95,54. Atenção em mim, pra que você não se perca, meu amor, que eu vejo muitos comentários. Na data de hoje, tá certo? Está sendo cotado a esse valor. Agora, vamos falar um pouquinho dos dados. O fundo tem uma boa liquidez? É negociável? O que é liquidez? Ele tem pessoas pra comprar e vender? Olha só, liquidez desse fundo é de R$28.692. Um fundo que tem boa liquidez, sim. Tem uma liquidez diária positiva. Tá com PVP de 1,02. E o seu último rendimento foi de R$1,10, pagando aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 14,91%, o que está acima da taxa Selic. Agora, nós vamos para o nosso segundo fundo imobiliário. E, meu amor, já te peço o seu like. Vai aí, dá o like pra você me fortalecer, pra você me ajudar. Porque aí, esse vídeo passa para mais pessoas, mais pessoas vêm para o nosso canal. Eu falo o nosso porque é meu e o seu. E vão acessar um conteúdo muito importante, que é educação financeira e investimentos. Então, like e vamos continuar o vídeo. O segundo fundo imobiliário é ele, o CACR11, que também é um fundo do tipo papel, ok? Lembrando, investe em dívidas imobiliárias, investe no setor imobiliário, mas não investe propriamente em imóveis. Tá certo? A gente tem os fundos de tijolo, que investem ali em imóveis físicos. Esse fundo é tipo papel. Vamos dar uma olhadinha? Põe na tela, olha só, o pagamento recente de dividendos. O que a gente vê ali? Três meses, pagou 4,38%. Seis meses, 7,59%. E aí, nos últimos 12 meses, 16,05% de dividend yield. Volta pra cá, atenção em mim. Dividend yield, os últimos 12 meses. Mas, veja o histórico do fundo, tá ligado? Veja o fundo aí, três anos pra trás, cinco anos pra trás. Esse fundo paga bons dividendos? Esse fundo é bom? Ele tem uma boa liquidez diária? Como funciona? Ele é negociável na bolsa? Não é só ver, cuidado aqui, o último pagamento, né? Os últimos 12 meses, pra que você não faça, de repente, uma escolha errada. Tá legal? Olha o que a gente vê. Dá uma olhadinha aqui no gráfico que o menininho de ouro vai pôr pra mim. Na tela, o que a gente vê? A evolução da taxa aí de retorno de dividendos. Olha lá, a gente vê, né? Um pagamento, ele sobe aqui quando tem a taxa Selic aumentando, que favorece aí os ativos. Olha lá, a gente vê que tem dividendos, paga dividendos, momentos de pico e momento aqui de queda. Volta pra mim, na data de hoje, está sendo cotado a R$101,35. Antes de eu falar o terceiro fundo imobiliário, eu venho compartilhar a dica boa. E dica boa eu compartilho com vocês. Atenção, a Nod Research tem uma assinatura de fundos imobiliários muito completa, monitorias ao vivo, um relatório simples, prático, pra que você vá lá e estude, tá certo? Custa R$216,00 por ano, mas a Nod Research está fazendo algo, um desconto incrível que vai sair por R$10,00 em uma única parcela. Você vai ter acesso à carteira recomendada de fundos imobiliários por especialistas, você vai ter análise, você vai saber muito mais sobre cada tipo de fundo e monitorias pra você tirar as suas dúvidas. Então, está aqui na descrição do vídeo, clica no link e já confere essa assinatura. Vai lá, vale muito a pena de forma simples e prática. E o nosso terceiro fundo imobiliário é o VGPI 11. Fundo que também é específico do tipo papel. Você que tem dúvidas, chegou agora no vídeo, Carol, o que é fundo do tipo papel? Eu expliquei lá no começo do vídeo pra ficar mais fácil pra você. Então, vai lá no começo do vídeo e confere pra que você saiba a diferença de fundo do tipo papel, fundo do tipo tijolo, que é muito importante. gestão desse fundo também ativa, ou seja, o gestor pode mudar aí os ativos se ele quiser para ter um, buscar uma maior rentabilidade. Agora, vamos falar dos dividendos desse fundo? Coloca pra mim na tela, olha só o que a gente vê. A evolução da taxa de retorno aí de dividendos mensal, olha lá, tem picos, paga dividendos constantes, né? E tá aí, tem algumas quedas, mais sobe, mais paga dividendos constantes. Agora, o dividend yield, vamos dar uma olhadinha, troca a tela, meu menino de ouro. Olha lá, o mais recente histórico pagamento de dividendos, 3 meses, 3,80%, em 6 meses, 8,96%, e nos últimos 12 meses, 18,10%, volta pra mim, pagou mais dividendo do que a taxa Selic. Agora, vamos falar dados importantes, olha só, liquidez diária é de 30.900, e o P sobre VP está em 0,98. Carol, o que é P sobre VP? Não tem problema. Preço da cota sobre o valor patrimonial. Quando está abaixo de 1, a gente fala que o fundo está barato, segundo esse indicador. Acima de 1, a gente fala que está caro. Mas, diante disso, tem que ver fundos bons. Ah, Carol, o PVP está em 0,5, eu vou comprar? Depende do fundo, tem que avaliar como um todo. Está certo, meu amor? Não é só ver o PVP. Agora, a gente vê aqui, olha lá, o último rendimento foi de R$1,00, pagou aí nos últimos 12 meses, como eu citei, um dividendo de 18,10%. agora, lembra o que eu falei, avalie o fundo, a carteira é sua. Faz sentido? Quantos ativos eu vou ter? Quantos fundos imobiliários fazem sentido na minha carteira? Eu, Carol, gosto, não é recomendação, e diversificação, está certo? Você vê lá um fundo bom de tijolo, veja fundo bom de papel, um fundo bom ali, né, que tenha foco nos galpões, foco nas lajes, nos shoppings, e até mesmo os híbridos, que focam aí também, híbrido, quer dizer que pode investir, por exemplo, em um setor de galpão e setor de shopping. Então, meu amor, não fique preso só em um tipo de fundo imobiliário, que isso vai facilitar muito a sua carteira de investimentos. Lembre, diversificação é muito importante. Agora, comenta aqui embaixo comigo, você já investe em fundo imobiliário e qual é o fundo imobiliário que você mais gosta da sua carteira. Qual é o fundo imobiliário que você mais gosta? Nós queremos saber, comenta aqui embaixo comigo no vídeo, compartilha com a gente. Por hoje é só, menininho? Por hoje é só, vamos estudar Brasil! Quer saber três fundos imobiliários que podem pagar aí gigantescos, grandes dividendos em 2022? Atenção aqui, eu vou deixar o card do vídeo pra você, meu amor. E, como eu sempre falo, quem investe o futuro agradece, voa Brasil, voa muito longe, fiquem com Deus. Um beijo de luz, te vejo aí no próximo vídeo.